O Botafogo empatou em 1x1 na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, porém, a atuação da equipe deixou muito a desejar e a torcida ficou na bronca com o esquema tático de Paulo Autori. Fica comigo que eu vou analisar isso aí rapidinho, em 10 minutos. Rádio Botafogo Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Tárcelo Delfim e a gente está começando aqui mais um 10 Minutos GRB. No programa de hoje, eu vou trazer para vocês cinco destaques que eu observei na partida contra o Bragantino na estreia do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro em que nós empatamos em 1x1. Porém, antes de eu começar essa análise rápida, eu vou deixar aqui o recado desse cara aqui. Alô, comunidade! É, André Botafogo na área, trazendo novidades, hein? A Rádio Botafogo acaba de lançar o programa Memos da RB no YouTube. E você aí? Já se inscreveu? Não? O que é isso, Jodo? Porra lá, se inscreva e tenha acesso a diversos benefícios, como ingressar em nosso grupo do WhatsApp, participar da programação da rádio ao vivo com a galera, ter direito a conteúdos exclusivos antes deles serem lançados no canal, tem selo de fidelidade, emojis, camisa oficial do Gloriosa, é, e muito mais aí. Está esperando o que para se inscrever? Venha você também fazer parte da Rádio Botafogo, o canal de torcedor para torcedor, sempre em prol de um Botafogo gigante. Família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Vem! Maravilha, está aí o recado do nosso querido amigo André Botafogo. Alô, padrinho, alô, comunidade. Está tudo certo. Bom, o primeiro ponto que eu tenho a destacar para vocês é, Ronda cumpriu seu papel. Ronda foi colocado na equipe do Botafogo, tem sido utilizado na equipe do Paulo Autori, como o registra, como eu havia dito para vocês, o que é muito diferente de um cabeça de área, o que é muito diferente somente da função que um volante faz, isso eu já falei em outro vídeo, você pode conferir. Ronda cumpriu o seu papel como deveria ser. O que se espera de um jogador nessa posição? Que ele dê qualidade na saída de bola, que ele faça os lançamentos longos, que ele consiga se aproximar dos jogadores de frente para poder dar opção de toque. É um cara que simplifica o jogo, que dita o ritmo do jogo. Ronda fez isso? Sim, fez. Porém, o que não funcionou no Botafogo? E a gente vem para o segundo ponto. O segundo ponto é, Caio Alexandre ainda não é um box-to-box. Como eu havia falado para vocês, num programa que eu deixei gravado aqui na Rádio Botafogo há um tempo, quando eu estava falando sobre o conceito de box-to-box, box-to-box, o conceito de registra, para que o Ronda funcionasse bem como registra, ele teria que ter ao lado dele um jogador jogando na função, fazendo a função de box-to-box. O Caio Alexandre, a princípio, está sendo trabalhado para exercer essa função. Porém, ele ainda não faz todas as... Ele ainda não cumpre com todas as premissas que um box-to-box tem que cumprir. São elas. Você defender com muita intensidade, defender com muito vigor, mas também chegar com muita qualidade no ataque. O Botafogo deixou de contratar alguns jogadores, inclusive a pedido do Paulo Autuori, para que não onerasse ainda mais uma folha salarial que não é cumprida. E o Paulo Autuori optou por tentar encontrar, dentro do seu elenco, um jogador que pudesse vir a exercer essa função de box-to-box, para que o sistema tático que o Paulo Autuori quer implementar no Botafogo funciona. Só que aí, como o Caio Alexandre não está funcionando, e a gente viu isso de uma forma muito clara, no primeiro tempo contra o Bragantino, que a gente teve um espaço muito grande, o Bragantino praticamente passeou no meio de campo do Botafogo, dominou todas as ações com passes rápidos, passes de primeira, o Caio Alexandre realmente ficou muito comprometido nessa forma de jogar. O que traz a gente para o segundo tempo, quando a gente tem o ponto número 3, que eu quero destacar para vocês, que é Guilherme Santos fez a função de box-to-box. A entrada do Guilherme Santos no time do Botafogo no segundo tempo contra o Bragantino mudou completamente o panorama da equipe do Botafogo. Ele entrou no lugar do Juan, o Juan que vinha sendo utilizado na direita, bem aberto na direita, e que tinha também a função de voltar para defender, e porém não fechou seus espaços. Quando o Guilherme Santos entrou, ele conseguiu aumentar o poder de marcação do meio de campo do Botafogo, e as articulações do Bragantino ficaram comprometidas, ficaram dificultadas. Além disso, o Botafogo ganhou, com a entrada do Guilherme Santos, uma saída muito rápida para o contra-ataque, tanto que o gol do Botafogo surge justamente de um contra-ataque em que o Guilherme Santos já estava posicionado na esquerda, e fez justamente uma jogada que é aquilo que a gente espera, inclusive, que o Luiz Henrique venha a fazer, e que o Luiz Henrique, inclusive, não entregou durante esse jogo contra o Bragantino. Pode ser que o Guilherme Santos venha a ser utilizado nessa função aí, como um box-to-box? É possível, né? Ainda está por se provar, ainda tudo muito cedo para dizer, porém, no jogo, especificamente no jogo contra o Bragantino, quem fez essa função de defender com muito vigor, de defender, inclusive, na linha de córnea, de ajudar na saída de bola, inclusive, com passes de primeira, saindo com qualidade, e também chegando à frente com muita força e com muita qualidade, esse jogador foi o Guilherme Santos, muito criticado pela torcida, mas fez o seu papel. O quarto ponto é, sem compactação, nada feito. O Botafogo, mais uma vez, voltou a insistir no mesmo erro. A equipe jogou extremamente espaçada. No primeiro minuto, segundo minuto, a gente pôde perceber que o Botafogo estava em campo, brigando bastante pela bola, disputando a bola com muita força, inclusive, num bate-rebate, na nossa própria intermediária, uma bola sobrou, e um lançamento foi feito, uma ligação foi feita rápida com o Luiz Henrique, e que o Botafogo, infelizmente, não conseguiu aproveitar, o que, aliás, tem sido uma tônica desse time do Botafogo. Porém, assim que o Bragantino começou a colocar a bola no chão e começou a tocar tudo de primeira, e a gente já havia salientado isso no BNA de segunda-feira, que esse time do Bragantino é um time muito rápido, tem uma transição muito rápida, é um time que tem um vigor físico muito grande, é um time que tem um meio de campo muito jovem, tudo isso a gente já sabia. Soma-se a isso o fato do Bragantino até semana passada estar disputando o Campeonato Paulista, ou seja, estar em ritmo competitivo de jogo ao contrário do Botafogo que ficou treinando durante um mês depois que saiu do Campeonato Carioca e só fez dois amistosos contra o Fluminense, o Bragantino iria sobrar, obviamente iria sobrar, no começo do jogo. Destaque para o jogador Matheus Jesus, que é um cara muito grande, muito forte, quando você coloca um jogador desse disputando bola, ou então tentando disputar espaço com jogadores como o Caio, como o Ronda, que comparativamente, fisicamente falando, a um jogador como esse, vão estar sempre em desvantagem. O Bragantino dominou as ações no primeiro campo, no primeiro tempo, porque o Botafogo simplesmente não compactou o seu jogo, Bruno Nazário falhou demais na marcação, simplesmente não fez o seu papel, Juan então foi uma figura nula, nem defensivamente, nem ofensivamente, ele contribuiu com a equipe, e isso compromete completamente tudo aquilo que se pensa com relação ao sistema tático que o Paulo Autuori quer implementar no Botafogo. Mas aí a gente vai chegar no quinto destaque. O quinto destaque é lateral direita, continua um problema crônico no Botafogo. O Botafogo tem quatro laterais direitos, tá? Barrandeg, Fernando, Marcinho e agora o Kevin. Sinceramente falando, nenhum desses quatro laterais, nenhum desses quatro jogadores tem a menor condição de ser titular do Botafogo se esse esquema tático do Paulo Autuori for mantido e tudo indica que ele será mantido. Ao mesmo tempo, a gente tem um zagueiro que acabou de ser trazido de fora da Bulgária, que é o Foster, inclusive a pedido do próprio Paulo Autuori para jogar na zaga do Botafogo. Muita gente quer que ele jogue como volante, ele não vai ser volante, muita gente quer que ele jogue como lateral esquerdo, ele não vai ser lateral esquerdo. O Foster provavelmente será zagueiro. Eventualmente, pode ser utilizado como volante. Porém, raciocina comigo, ao invés de você ter que improvisar o Foster como cabeça de área, ao invés de você ter que improvisar o Marcelo Benevenuto como cabeça de área, o que comprometeria muito a saída de jogo, por que não, por que não o Marcelo Benevenuto na direita para fechar justamente a lateral direita que o Botafogo tem uma avenida por ali, não tem um lateral direito decente que possa ocupar aquela posição e aí você joga com o Foster e Canu na sua zaga. Sendo que a equipe vai ter que jogar de uma forma muito mais compactada. Eu acredito que o Botafogo não vai mudar o seu esquema tático, o Paulo Autuari não vai mudar o seu esquema tático, goste a gente ou não, ele vai insistir com esse esquema tático. Porém, como eu falei, ele só vai funcionar se estiver muito compactado e se a defesa estiver alta e se o ataque estiver voltando justamente para fazer a marcação. o último destaque que não está na lista do 5, porém, vale mencionar aqui uma menção honrosa, Matheus Babi entrou muito bem, fez a sua função como centroavante, voltou várias vezes para fazer a função que o Pedro Raul, que é o titular do time, fez e ainda foi premiado com um gol, um gol típico de centroavante. É o segundo gol dele em dois jogos seguidos. A lua, vamos ficar de olho aí no Matheus Babi. Tá bom? Bom, galera, esse foi o 10 Minutos com o Tárcelo Delfim aqui da Rádio Botafogo com 5 destaques. Eu vou deixar vocês com o recado desse cara aqui. Maravilha, maravilha, rapaziada, é o seguinte, é você que está aqui ligado na Rádio Botafogo, não esqueça de se inscrever. É importante se inscrever, ativar o sininho para ficar ligado em todas as paradas de novidades que acontecem aqui no canal. Outra coisa, dá uma curtida malandra aí, aquela curtidinha malandra, dá uma compartilhada naquele grupo de WhatsApp da família, naquele grupo de WhatsApp. Se curtiu, manda para o Grupo Maneiro. Se não curtiu, manda para o Grupo que é mala também, que está valendo. O importante é que mais gente venha aqui curtir esse conteúdo da Rádio Botafogo, que é sensacional. Estamos de olho.